Boa noite, boa noite, estamos começando a nossa live de número 26, seja muito bem-vindo aqui ao canal Físio em Movimento. Caso você não me conheça, eu sou o Gustavo, eu sou fisioterapeuta e toda segunda-feira nós temos a nossa live semanal para tirarmos dúvidas sobre fisioterapia, sobre tratamento, sobre exercícios, enfim, tudo que compete à reabilitação. É galera, muito bem, já são 26 semanas, 26 encontros em que estamos aí para bater um papo, já quero prontamente agradecê-los pela paciência e pela participação em cada uma das lives. Esse momento, ele é especialmente para vocês que estão passando por alguma dificuldade com a reabilitação, com o processo de recuperação, seja por conta de uma cirurgia, seja pela dor que você sente. Então, este é o momento para trocarmos uma ideia. Caso você seja o profissional ou aluno de graduação, é o momento também onde eu tiro algumas dúvidas. Quando aparecem sobre algum processo de reabilitação mais específico, mais direcionado para a parte acadêmica, para a parte profissional. Então, o canal Fisio em Movimento foi feito para quem está passando por dificuldade na reabilitação, para quem está passando por dificuldade em solucionar um problema de outra pessoa, né? No caso, um fisioterapeuta ou um aluno de graduação. Então, boa noite a vocês que estão chegando aqui e deixando seus comentários, né? Temos aqui o Anderson, o Túlio, a Marcela. Boa noite para vocês. A Marcela sempre está presente aí. Então, se você conhece alguém que está passando por um momento de dificuldade na sua reabilitação, aproveite e envie esse link para essa pessoa que estamos começando agora a nossa 26ª live aqui do canal Fisio em Movimento. Beleza? Já temos aí algumas perguntas. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Lincoln. A Rosângela Martins deixou aqui um comentário. Oi, boa noite. Eu fiz uma cirurgia de artroplastia do joelho. Desde o primeiro dia eu fiz isoterapia. Fiz hidroterapia, mas mesmo assim o meu joelho travou. O que devo fazer? Bom, Rosângela, existem alguns pontos importantes aí no seu comentário. O primeiro deles é que, infelizmente, iniciar desde o primeiro dia não é sinônimo de dar certo, porque depende do que você vai fazer na fisioterapia, tá? Infelizmente eu digo isso. Porque quando o trabalho não é bem direcionado, não vai ter como 30 sessões surtirem efeito. Então, assim, o problema não é quando iniciou muitas vezes e nem a quantidade de sessões que você fez, e sim o que você fez nessas sessões, tá? Isso pra qualquer caso. Quando a gente fala de prótese, eu mesmo tenho o privilégio de quando pego cirurgias de prótese aqui na minha cidade, na minha região, essas pacientes já vêm com 90 graus de flexão no pós-operatório de 3, 4 dias. Então, isso facilita demais a reabilitação. Eu não sei quanto tempo você tem de cirurgia, mas o grande problema aí é que pode ter dado fibrose, e isso é extremamente indesejado, porque pode fazer o tanto de esforço que for pra dobrar o joelho, que não vai conseguir dobrar. É necessário, em grande parte das vezes, fazer uma nova abordagem cirúrgica, que é a limpeza da articulação. O médico vai lá, vai fazer dois buraquinhos com uma videoartroscopia, e vai limpar o tecido fibrótico que tem dentro da articulação, e assim vai liberar a movimentação do seu joelho, tá? Então, assim, eu não sei quanto tempo faz que você tá operado, mas a partir aí de 45 a 60 dias, esse joelho trave, não dobra mais, não passa daquilo, e você pode forçar o quanto for, que vai doer, mas não vai ganhar. Infelizmente, vai precisar fazer um novo procedimento cirúrgico, tá? Essa é a grande complicação das cirurgias, que não são feitas, não são feitos os exercícios, as condutas que deveriam ser feitas. Boa noite, Lincoln, já tinha mandado, Gessiane, boa noite, Flávia, boa noite, Josimar, boa noite. Fiz cirurgia de menisco e LCA tem 22 dias. O meu joelho está um pouco duro e consigo flexão até 90 graus. Comecei a fisi hoje. Beleza, Josimar. Aí tem alguns pontos também. Bem, infelizmente, você iniciou aí com 3 semanas a fisioterapia. Muito tarde para uma cirurgia de LCA. LCA com 3 semanas, você já está pedalando, já está sem muletas, já está dobrando aí, se possível, perto dos 120 graus. Você pode estar com essa sensação de joelho travado, muito por conta de ter iniciado tardiamente a fisioterapia. E não sei o que você vinha fazendo em casa, né? Se não vinha fazendo nada, possivelmente é por isso. Mas se vinha fazendo alguns exercícios, tem que entender quais exercícios que você estava fazendo. Então, você ainda está dentro de um padrão normal, tá? É esperado, desejado que na próxima semana você chegue aí pelo menos a 110 graus para que até o fim do segundo mês você tenha mobilidade completa. É importante notar também se a sua extensão está completa. Deitado de barriga para baixo, na beirada da cama, com os joelhos na beirada da cama, você pode pedir para alguém tirar uma foto e analisar a altura dos calcanhares. Se o calcanhar da perna operada estiver acima do nível do calcanhar da outra perna, você ainda tem um desce de extensão e isso vai te prejudicar lá na frente, principalmente na questão de mancar, tá? E de forçar o ligamento. Isso não é interessante. Rosângela, a Marcela deixou aqui que a fibrose é o pesadelo de qualquer cirurgia. Pois é, a Marcela está sofrendo bastante aí com a fibrose do joelho dela. Inclusive, ela me mandou mensagem lá no Instagram, eu não consegui responder, Marcela. Até que depois da live eu te respondo. Rosângela, há seis meses que você fez a cirurgia e não está conseguindo nem fazer 90 graus. Então, o melhor conselho que eu posso te dar, Rosângela, é que você marque um retorno com o seu médico, marque uma consulta com o seu médico e discuta com ele a possibilidade de fazer esse procedimento que vai te ajudar bastante. Vai te aliviar para movimentar. Embora não seja desejado, mas infelizmente com seis meses eu não vejo outra alternativa que seja plausível aí para o seu caso. Vamos ver aqui, Humberto. Boa noite, Humberto. Toda semana está aparecendo aqui. Muito obrigado pela confiança, cara. Minha recuperação está indo bem de tendão de Aquiles. Já fiz dez fisioterapias. Tem mais dez. Estou com RoboFoot, um calço e uma muleta. Vou abandonar a muleta e a bota agora no final do mês. Isso aí, Humberto. Bora lá que logo mais você vai estar aí andando tranquilamente. Eu não lembro o seu tempo de cirurgia, mas já está com uma muleta e já está desmamando a muleta, a RoboFoot e a altura lá do kit Aquiles. Logo mais você vai estar aí correndo, cara. Gesiane, fiz cirurgia de fêmur há quatro meses. Estou fazendo fisioterapia há três meses e o máximo que consigo dobrar o joelho é 90 graus. Gesiane, qual cirurgia de fêmur? Você fraturou o fêmur distal? O que aconteceu? Quatro meses aí já é um bom período de recuperação e dependendo de como está a sua articulação através da radiografia, que a gente analisa. Tem que ver se tem espaço articular, ver se está bem fixa a sua osteossíntese ali, os implantes metálicos. Analisar se os parafusos estão bem firmes, se o osso está calcificando, para ver se é possível você alcançar uma mobilidade maior do que essa, de 90 graus. Humberto, só estou preocupado com o INSS, que o INSS me liberou para voltar a trabalhar agora dia 18. Eu não tive a experiência de andar com a bota. Eu estou andando tranquilo, estou com 50 dias de cirurgia. Pois é, cara, a grande dificuldade do INSS é que eles fazem uma avaliação aí muito por cima. Eles não avaliam a sua funcionalidade, eles não avaliam a sua... Não levam em consideração a sua profissão e os graus que você consegue alcançar e que você precisa para exercer sua função, a sua força. Eles não avaliam nada disso, é uma avaliação muito simplista. E como você trabalha com mecânica, então tem que entender bem aí essa sua condição física e ver se é possível você voltar, porque não adianta nada ficar aí forçando algo que não vai ser benéfico para você. Mas eles, como eu disse, eles não estão nem aí. Manda voltar e é isso. Ah, Giziane... Ai, Tularantes. Lesionei o LCA, o LCP e o LCM, mais menisco. O médico solicitou fazer em três etapas. LCP janeiro de 22, LCM maio de 22 e LCM menisco há 10 dias. Esse LCA, o enxerto foi do tendão patelar. Estou com mais dificuldades. Ah, Eric. Cara, você fez uma lesão aí complexa, hein? Bem complexa. Então aí você tem mais um mês e meio para chegar com uma boa condição para fazer o cruzado posterior. Eu não sei como que foi sua lesão do LCM, mas provavelmente foi uma lesão de alto grau que não deve ter uma boa recuperação, por isso o médico optou por fazer a cirurgia do colateral medial. Agora, o cruzado anterior, é interessante você chegar aí em janeiro com flexão e extensão total e a musculatura bem ativa para você não sentir tanto no momento em que voltar da cirurgia do cruzado posterior. Não sei se você já iniciou o seu trabalho de fisioterapia, mas é extremamente interessante que você já tenha iniciado. Porque faz um mês que eu faço fisioterapia, quantos por cento da minha carga corporal preciso para parar de andar com a muleta? Foi uma frase... Ah, não. Esse é o Eric. Peraí. Opa. Era o Túlio, o Eric foi outro. Então, Túlio, voltando aqui, eu confundi. O enxerto do patelar, infelizmente, ele traz uma complicação um pouco maior ali no começo da recuperação, principalmente para ganho de flexão. Estou com um paciente que ele fez a cirurgia do LCA com enxerto de patelar e ele tem sofrido bastante na recuperação dele. Mas estamos evoluindo. O LCA, nesse até um mês e meio, você tem essa possibilidade de conseguir chegar numa recuperação melhor. Você vai ter completado dois meses. Para o seu LCP aí, depois que fizer o LCP, que provavelmente vai ser com tendão flexor, um enxerto, ou até mesmo ele vai optar por tirar do outro lado, para você chegar bem no pós-operatório do LCP. Então, cuida bem agora, cara. Eu não sei se você fez um pré-operatório do LCA, mas agora é o momento em que você deve focar e dar o melhor de si aí para chegar bem para a próxima cirurgia. Você vai fazer em três etapas, vai durar um bom tempo a sua recuperação, mas vai dar tudo certo. Ah, vamos ver o Eric aqui. Faz um mês que faço fisioterapia. Quantos por cento da minha carga corporal preciso para parar de andar com a muleta? Foi uma fratura na tíbia. Pesa 90 quilos e a minha perna está aguentando mais ou menos 30 quilos. Ela tem que aguentar os 90 e uma perna só para poder parar de andar de muleta? Eric, na verdade, você tem que conseguir andar sem mancar. Logo, a sua perna vai conseguir suportar os seus 90 quilos. Só que a gente precisa fazer isso de maneira gradativa. Eu não consigo te dar uma resposta agora, como que você vai fazer isso, porque eu não sei como que você está andando, eu não estou acompanhando a sua reabilitação. E a sua fisioterapeuta que tem te acompanhado, o seu fisioterapeuta que tem te acompanhado, ele deve fazer esse trabalho com você e conversar com você sobre o passo a passo de como será realizado isso daí. Tem que ver se você está conseguindo andar sem mancar já com a própria muleta, não sei se você está andando com as duas ou apenas com uma. Fazer esse desmame de tirar uma para você fazer a caminhada. Então, assim, é um trabalho que precisa ser feito, você não pode estar mancando. Tem que estar com a extensão total do joelho, tem que ter uma boa flexão, uma flexão razoável e uma boa ativação de quadríceps e, principalmente, de glúteo médio para que você não manque. Então, tudo isso o seu fisioterapeuta tem que analisar. E, consequentemente, você vai conseguir distribuir o seu peso corporal. Tá. Por mais que você precise de 100% de jogar peso corporal quando está passando a perna não operada, quando está balançando a perna não operada, você precisa dessa capacidade muscular que vai ajudar a sustentar o seu membro que foi operado. Anderson. Uma semana hoje da cirurgia de tendão de Aquiles rompido. Liberado de descarga de peso total na Vaicopete, em ponta do pé. Fisioterapia iniciada essa semana pelo plano. Alguma dica? Minha segunda ruptura. Então, essa foi sua segunda ruptura, Anderson. No mesmo tendão, esse daí é um caso já que tem que ter mais cuidado, tá? Por mais que você tenha aí o apoio dessa órtese, o apoio na ponta do pé tem uns prós e contras, né? O contra é que você não vai fazer uma marcha natural pisando na ponta do pé. O pró é que você vai estar fazendo um movimento que não estica o tendão, tá? Então, tenha os seus prós e contras. A dica que eu tenho é, siga um plano de reabilitação. Não aceite ficar só recebendo choquinho lá na fisioterapia, né? Só ultrassom, só até esquecendo o infravermelho, que infravermelho não vai fazer de nada. Melhor você fazer compressa de água quente em casa. Então, não aceite esse tipo de tratamento, tá? Procure aí por ajuda de um profissional de preferência aí que especializado, que entenda do seu caso, tá? E, assim, mais dicas que eu posso te dar é isso. Tente movimentar bastante, pé pra cima e pra baixo. Comece a descargar de peso mesmo, porque isso vai ajudar a dar tensão pro seu tendão. Beleza? Então, essas são as melhores recomendações que eu posso te dar já. Adriana Thaís, boa noite. Fiz uma cirurgia de LCA e menisco, mas não consigo extensão total. Inflexibilidade de 90 graus. Tenho dois meses e meio. Ele marcou consulta 13 do 12 e falou que se não tiver a extensão e inflexibilidade, vai abrir. Sou dançarino e perdi musculatura demais. Não consigo nada na dança. Faço físico desde quando caí. É, eu acho que é isso. Bom, Adriana. Aí temos alguns pontos, tá? Deixa eu só dar um gole d'água aqui. Hoje o negócio tá intenso aqui. Muitas perguntas. Isso é bom. Você tem dois meses e meio. Você não tem extensão completa. Você não tem flexão completa. E este é um grande problema. Tá? O que que acontece? Com dois meses e meio, seria interessante você estar aí caminhando para a sua amplitude completa. Com um mês, seria interessante você estar com extensão total. É o que eu sempre digo. A extensão total é o foco. E o pré-operatório é um ponto muito importante. Você fez esse pré-operatório. O que eu sempre bato na tecla é O que você faz na fisioterapia. Não é nem a quantidade ou quando começa. Mas se você faz aquilo que não é indicado, ou se você deixa de fazer aquilo que é indicado, É complicado. Manca muito. E o que fazer depois de dois meses e meio? Ele pode abrir para tirar o travamento. Ele vai fazer o que? Ele vai abrir para tirar a fibrose, que provavelmente existe ali. E facilitar a sua movimentação do joelho. Facilitar a flexão e extensão. Perde musculatura mesmo, porque você não tem amplitude. Se não estava trabalhando a musculatura no pré-operatório, É um tiro no pé. Entendeu? Então assim, você está numa situação complexa. Eu não sei como tem sido a sua reabilitação. Provavelmente a evolução tem sido lenta ou quase não existente. E é aí que é o ponto. Então, eu optaria por fazer essa cirurgia. Para que a sua recuperação ande. Ande bem. Dependendo de como tem sido levada a sua reabilitação, Eu procuraria outro profissional. Se você vê que assim, Não tem tido resultado mesmo, Mesmo que lento. Ou se o profissional aparenta não entender o que está acontecendo com você. Ou se ele está falando que é assim mesmo. Porque não é sempre assim, tá? Então, Reflita, infelizmente, Com essas informações mesmo, assim. Fica um pouco difícil de eu conseguir te ajudar. Mas você precisa trabalhar muito bem a sua musculatura, viu? Muito bem. Flávia Francisco. Fiz cirurgia no menisco via artroscopia. O procedimento foi meniscoplastia no menisco medial. Meu médico disse que a lesão era alça de balde. Hoje faz 19 dias. Abandonei uma das muletas, Segundo as orientações do médico. Deve iniciar fisioterapia na semana que vem. Que foi quando eu consegui ir vá. Estou sentindo bastante dor para tentar dobrar o joelho. Preocupado que ainda não iniciei a fisioterapia. Bom, É exatamente isso que você disse, Francisca. Flávia Francisco, Flávia. Só lembrei do Francisco. A grande preocupação é iniciar a fisioterapia Com um mês praticamente de De pós-operada. E é só uma cirurgia de menisco. Infelizmente, isso aconteceu. De atrasar muito. E É correr contra o tempo aí. Infelizmente, Sem ajuda, Pode doer mais aí O ganho de flexão. Dependendo das estratégias que tenha utilizado, Pode doer mesmo. Tem maneiras mais simples, Mais fáceis de conseguir ganhar. Tem que analisar se não tem retração ali na frente. Trabalhar isso. Retração na parte anterior do joelho. A patela, Se ela está móvel, Se ela está rígida, Se ela estiver rígida, Tem que mobilizar a patela. Tem que trabalhar a musculatura. A cirurgia de menisco, Ela tende a ser Da mais simples, Quando se trata de menisectomia, Da meniscoplastia. Então, O problema aí está sendo iniciar tardiamente a sua recuperação. Eu não sei se você estava fazendo exercício antes, A sua cirurgia, Da sua cirurgia, Se você fez um tratamento pré-operatório, Se não fez isso também, Dificulta o seu pós-operatório. Diz Gessiane, Depois de quatro meses da cirurgia, Consigo ganhar mais ângulo ao dobrar o joelho? Pode ser que sim. Deixa eu só lembrar aqui do seu outro comentário. Foi de fêmur que você disse que fez cirurgia, Mas, como eu tinha comentado, Eu não sei qual cirurgia de fêmur que você fez. Quando se trata de fratura, É até um pouco mais tardio o ganho, Pode ser um pouco mais tardio o ganho de flexão, Mas é possível ganhar flexão sim. Embora seja mais dolorido e mais difícil. Lost Souls, Boa noite. Hoje eu fiz um alongamento e senti um estalo na região de trás da coxa. Senti um pouco de dor, está dolorido. Tem a ver com a musculatura posterior encurtada? Pode ser que sim. Ainda mais se o enxerto foi retirado dali. Se você não tem extensão completa. E pode ser que você sentiu ali, Pode ter acontecido um pequeno estiramento na sua musculatura posterior de coxa. Bom, galera. Aproveitando aqui para agradecê-los pela presença e por cada uma das perguntas aqui, Cada um dos comentários. Isso engrandece demais a nossa live. Muito obrigado. Vocês contribuem demais com a live. Caso você queira contribuir de alguma outra forma com o projeto Físio em Movimento, Com o canal Físio em Movimento. Tem aqui o superchat. Na nossa live. E também tem o pix do canal Físio em Movimento. Vamos lá. Eduardo Amorim, Físio, posso dobrar o joelho? Isso interfere mais na fratura patelar que está consolidando? Não fiz cirurgia. Há dois meses consolidando. Tratamento conservador. Inclui a fisioterapia? Alguma dica? Sim, você tem que dobrar. Está com dois meses, já está num processo de consolidação. Se não, daqui a pouco o seu joelho vai travar. Você tem que tentar ir movimentando aos poucos. Fazendo você mesmo a força devagar, de uma maneira lenta. Dentro do seu limite tolerável de dor. Alguma dica? Segue alguns dos exercícios que tem aqui no canal para ganho de flexão. Acho que é o quarto vídeo mais acessado aqui. Entra lá nos envios que fazem sucesso. Do canal, lá na página inicial do canal. Que você vai encontrar. Você ainda está usando joelheira imobilizadora. Muito dura com haste. Posso trocar uma por uma com orifício? Sim, até porque uma com haste. As joelheiras com haste servem para proteger o ligamento colateral. A menos que seja um brace. Que é para não deixar você dobrar o joelho. E tem que entender qual é essa joelheira. Se é um brace que tem as hastes que impedem a sua movimentação. Ou se é essa joelheira mais convencional que tem essas hastes. Eu, particularmente, dependendo dos casos, eu não indicaria a joelheira. Mas no seu caso aí, seria interessante utilizar essa com orifício até para ela comprimir a patela. O Anderson disse que rompeu o esquerdo há quatro anos e agora o direito. Que ele falou que é a segunda cirurgia de tendão de Aquiles. Então é isso, Anderson. Como a gente tinha comentado lá atrás sobre o seu caso. LR Production. Esse cara aí é o cara dos vídeos do futebol. Fala, Lucas. Beleza? O que é oclusão vascular parcial? Ótima pergunta essa daí. A oclusão vascular parcial é uma modalidade de treino que vem sendo bastante utilizada. Principalmente na reabilitação. Onde utiliza, por exemplo, manguito. Como esses de aferipressão, de medipressão. E comprime ele a uma quantidade de milímetros de mercúrio, que é a unidade de medida dele. Ele vai ocasionar uma compressão na musculatura e, por consequência, na parte vascular. Tem alguns estudos que trazem uma quantidade de utilização dessa pressão. E o que acontece? Quando se faz essa compressão, essa oclusão vascular, você faz o exercício físico com uma carga muito abaixo da que utilizaria sem a oclusão. Porém, com ganhos de volume muscular, de hipertrofia, semelhantes a um treinamento de força resistido sem oclusão. Então, é uma alternativa para pessoas que não conseguem utilizar uma carga elevada para o ganho de força muscular. E principalmente de volume muscular. Então, a oclusão parcial, oclusão vascular parcial, também conhecida como Kaatsu Training, ela é utilizada justamente para aumentar o volume muscular e a força muscular, sem precisar utilizar cargas muito altas. Então, é uma alternativa que a gente tem aí muito bacana de ser utilizada. Beleza, Lucas. Rafael, Gutinho da Físio, melhor. Isso é uma resenha, pô. Minale. Monstro sagrado. Só os físios aparecendo aí. Vamos ver aqui. Outras perguntas. Adriana Thaís. Manco muito. O que fazer depois de dois meses e meio? Ele pode abrir para tirar o travamento? Meu físio foi muito lento. A força e força demais namarra. Dói demais. Até choro. Não desço nem sub escadas normal. Obrigado pela resposta. Acho que é profissional, pois não tive treino de marcha. A patela está rígida e a frente e atrás do joelho dói demais. Bom, vamos lá alguns pontos. Forçar demais até chorar para dobrar não é uma das coisas que eu gosto de fazer, tá? Não é uma das práticas que eu costumo ter. Porque sofre demais, te causa uma dor que é muitas vezes insuportável e isso vai, querendo ou não, deixar a musculatura mais rígida, vai te dar um mecanismo de proteção, vai te causar medo. Você não vai ter medo de deitar na maca de barriga para baixo. Você já vai tentar se proteger. Então, é melhor tentar ir ganhando na maciota do que ficar forçando o joelho para dobrar. Eu, pelo menos, sou dessa opinião e utilizo algumas técnicas para isso. Tem que notar se não tem rigidez na região anterior do joelho, porque se tem rigidez do tecido mole ali na frente, não vai conseguir dobrar. Se sua patela está rígida ali na frente, vai ser mais difícil também. Então, assim, existem etapas a serem realizadas antes de fazer isso daí. De forçar. Então, depois que aí tenta ficar forçando, não adianta, meu. Se você não amoleceu tudo que está durando ali na frente, não vai dobrar pela força. E sim, pode abrir para tentar tirar fibrose, se existir fibrose ali. Essa talvez seja a melhor opção, já que você está com um bom tempo de cirurgia. Flávia, fiz tratamento pré-operatório. Ela até deixou aqui. Gente, curte a live para ajudar. São dicas e respostas valiosas. Vamos ajudar. Isso aí, galera. Curte a live e compartilhe o link aí com pessoas que vocês sabem que estão passando por um momento de dificuldade aí na recuperação. Não esqueçam de deixar os seus comentários aqui. Rosângela Martins, obrigada. Valeu mesmo. Tamo junto, Rosângela. Eduarda deixou um gratidão. Lachos Souza, muito obrigado. Acho que foi estiramento também. Pois hoje foi a primeira vez que consegui tocar o dedão do pé com a ponta dos dedos da mão. O alongamento foi feito em pé. É, talvez tenha sido isso daí, cara. Mas nem sempre, nem sempre. Depende do caso. O alongamento, ele é indicado ou ele vai ser benéfico. Tem que analisar aí se é realmente necessário ou não. A Daniele apareceu aí. Boa noite, Daniele. Tudo certo? Olha eu aqui de novo. 47 dias de cirurgia, transtrocanterica com DHS. E agora é sobre a extensão do joelho que vai só até 45 graus sem dor. Devo continuar estimulando a extensão completa? Então, peraí. Você não consegue estender o joelho totalmente? Você fica com ele dobrado a 45 graus? E com dor se tenta forçar para isso? Olha, deve estimular sim. E agora vai ser mais difícil ainda. Porque você tinha reclamado para mim da flexão, né? Esses tempos atrás. A extensão, ela vem até antes da flexão para ganhar. Bom, deve continuar estimulando. E acompanhe o vídeo 3 exercícios para ganhar extensão do joelho. Ele é o segundo vídeo mais acessado aí do canal. Tá lá na aba, envios que fazem sucesso. Só chega lá. Tem 3 exercícios que vão te ajudar bastante aí para conseguir melhorar o seu processo de extensão, de ganho de extensão. Lógico de Souza, obrigado. Tu é fera. Adriano, obrigada, viu? Adriano, muito bom. Marcos Jesus. Beleza, cara. Meu joelho é ao contrário. Só fica esticado. E não consegue dobrar nada, Marcos. O rei da bete. Esse aí é o cara que faz as bete aí. Tá na Copa do Mundo aí e tá sorrindo à toa, né? Faz dois meses de LCA mais meniscectomia mais sutura. Ando sem muletas mancando, sentindo um travamento quando estico totalmente. Acho que estou evoluindo. Já faço o agachamento livre. Bom, vamos lá. Tem alguns pontos aí. Você anda sem muletas, mas manca. Sente um travamento quando estica totalmente. Mas isso é só quando estica ou quando você permanece muito tempo com o joelho esticado e na hora que vai dobrar ele tá travado. E faz agachamento livre. Tá, vamos lá. Agachamento livre. O rei da bete. Seguinte, agachamento livre nada mais é que o exercício de sentar e levantar. Essa é uma das principais funções que a gente faz. E tá ok. Você tem que fazer isso mesmo. Não sei quanto você tem de amplitude de movimento pra dobrar. Mas provavelmente já esteja aí próximo do total. Já fez meniscectomia, já fez sutura, já passou o tempo em que não poderia ficar com o pé apoiado no chão por conta da sutura. Mas você tá mancando ao andar. Primeiro ponto. É entender o que tem te levado a mancar. Se é uma falta de flexão ali, se é uma inibição do quadríceps. Se é uma inibição, uma falta de ativação da musculatura do quadril. Então assim, seu fisioterapeuta tem que analisar o que tá faltando pra você parar de mancar. Porque isso é muito, muito importante. Ou se isso virou um vício, se você não tem nenhuma compensação. Isso é apenas um modo que seu cérebro encontrou de poupar energia. Porque ele se acostumou a fazer essa atividade por muitas vezes. Ele repetiu o andar mancando por muitas vezes. Agora você precisa quebrar esse ciclo. Então assim, é entender isso daí. Por quê? Porque de nada adianta eu te falar o que você pode fazer se eu não sei o que está acontecendo. Eu não vou tratar a sua causa do mancar, por exemplo. E também a questão do travamento. Se é um travamento, uma sensação de travamento que você tem. Quando você permanece muito tempo numa mesma posição. E quando você vai trocar, vai movimentar o joelho, sente travado. E assim, conforme vai movimentando, isso melhora. É até bem natural, após uma cirurgia, isso acontecer. E com o tempo isso vai passando. Principalmente com seu ganho de mobilidade e força. Antônio Queiroz, boa noite. Parabéns pelo seu trabalho. Seguindo firme nos exercícios. Valeu. Tamo junto, Antônio. Valeu aí por acompanhar o trabalho. E por estar presente aqui na live também. Obrigado pela presença aí de cada um de vocês. Já estamos há quase 40 minutos aqui. E muitos comentários. Muito obrigado por cada um dos comentários. Lembrando que se você ainda não é um inscrito do canal. Aproveite e se inscreva aqui no canal. E já ative as notificações para receber os vídeos em primeira mão. Também, se você não conhece a página no Instagram. Siga lá. Arroba Gustavo Felipe M.O. Tudo junto, beleza? Segue lá no Instagram que a gente sempre tem assuntos bem bacanas para conversar. Tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. E também, aproveitando a deixa aí da contribuição de vocês. Muito obrigado por contribuir com os comentários. Essa live é feita justamente para vocês. Que estão aí com dúvidas. Que estão sofrendo no seu processo de reabilitação. É uma forma de tentar ajudá-los de alguma maneira. Com alguma orientação. E algumas pessoas daqui acabam se tornando pacientes meus com consultas online. Tenho dois lá na Bahia. Um no Ceará. Um em Brasília. Um em Joinville. Enfim, já atendi aqui pessoal do Paraná também. Tenho em São Paulo. Então assim, eu consigo desenvolver um trabalho com pessoas, mesmo distante de mim. Em que a gente faz um trabalho personalizado, direcionado para o caso dela. Beleza? Então, se você tiver interesse também. O Instagram é uma forma de contato comigo para a gente trocar uma ideia sobre o seu caso. E quem sabe se você tiver a pretensão de termos consultas online, tá? Mas eu te explico lá melhor como que funciona uma consulta online. Bom, além disso, se você quer contribuir de outra forma com o canal. Não apenas com os comentários. Temos aqui o Super Chat. Fique à vontade para contribuir com o valor que você quiser. Assim como o Pix do canal Fiz em Movimento. que é o e-mail, que é o fisioemovimento.br.gmail.com Beleza? Vamos voltar agora a responder os comentários, que tem vários aqui. Passou do Adriano, do Marcos. Daniele, eu fico sentada e não consigo subir a perna. Sinto dor. Ah, entendi, Daniele. Então, provavelmente você está com uma inibição aí do seu quadríceps. Está precisando de mais ativação dele, tá? Quando você está em pé, o joelho fica totalmente esticado, né? Você não tem a força suficiente para esticar quando está sentada contra a gravidade, né? Então, aí é trabalhar em cima de quadríceps para que você melhore essa questão. Marcos Jesus, consigo, porém, pouco. Deixa eu ver o outro comentário do Marcos aqui. Bom, Marcos, eu não sei o que aconteceu com você. É, mas... E nem o tempo que isso aconteceu, ou a cirurgia que você fez. Nem o tempo. Mas é interessante que você estimule o ganho de flexão. Aqui no canal tem um vídeo com três exercícios para te ajudar a isso. A ganhar flexão. Se você ainda não viu, está lá na... Só chega lá na página inicial. Em views que fazem sucesso. É o quarto vídeo que mais é visualizado aqui do canal. Ele vai te ajudar a melhorar a sua flexão. Flávia, tem outra dúvida. Tem outra pergunta. O médico me disse que na meniscoplastia foi retirado 20% do meu menisco. Sou atleta de jiu-jitsu, tenho 64kg e 63kg de altura. 20% é muito? Me atrapalha nesse esporte? Na verdade, 20% é ruim para qualquer pessoa, né? Porque se você pensa que você perdeu 20% da área de um menisco, Então, você perdeu 20% de distribuição de carga que vai acabar sofrendo ali, tá? Agora a conta não vai chegar. Mas quando você estiver mais velha, isso pode te fazer alguma falta, tá? Porque o seu joelho vai ter que... Vai passar por longos períodos, né? Um longo período de tempo aí, anos, recebendo uma sobrecarga por mais que você seja magra. E tenha bastante musculatura, né? Por ter um 63 de altura e 64kg. Você vai... O seu joelho vai acabar sofrendo e... E querendo ou não sofrendo um processo de artrose mais precoce, tá? Todo mundo vai desenvolver artrose, uns com sintomas, outros sem. Artrose nada mais é que o desgaste da cartilagem articular. Tem pessoas que sofrem com desgaste, mas não tem sintoma algum. É uma coisa natural do nosso corpo que vai se desgastando. E tem outras pessoas que vão ter sintomas, tá? Provavelmente você não vai ter muitos problemas agora, como eu disse. Você é nova ainda, mas daqui uns 15, 20 anos pode ser que... Você comece a sentir o peso da retirada desses 20% do menisco. O rei da bete valeu, mano, contudo valioso. É isso aí, rei da bete. Depois... Depois me ajuda aí a fazer uns bets também e ganhar um dinheiro na Copa do Mundo. Bom, na verdade na Copa do Mundo eu só tenho feito vídeo informativo das lesões. Eu acabei nem fazendo do Benzema. É, vocês viram aí mais um da França cortado. A bruxa tá solta. Vamos ver se a França vai aguentar o... A borrachada aí na Copa do Mundo, né? Tá com muito desfalque. Eu acho que vai cair logo mais aí, passando da primeira fase. Acho que nas oitavas não vai passar disso não, hein? Posso estar enganado, mas... Hoje eu fiz uma caminhada leve, só senti um cansaço maior na perna operada. E uma pequena sensação de câmbio no músculo da panturrilha. Isso daí é por conta de você não estar com a musculatura em dia. Não estar preparada pra esse tipo de atividade, né? Nada que seja preocupante. Angelita, boa noite. Fiz artroplastia do joelho no dia 2 de novembro. Ainda não comecei a fisioterapia. Tenho me esforçado. Pois é, você já tá aí com 20 dias, basicamente, né? 19 dias hoje. De operada. E pode fazer falta isso daí lá na frente, viu? Até mesmo agora. 20 dias já daria pra você estar andando sem auxílio, dependendo de como fosse levado a sua recuperação. Dá pra você estar andando sem auxílio de muleta, de andador, enfim. 20 dias é bastante tempo. São 3 semanas aí de tratamento. Que você poderia até estar numa condição melhor. Uma condição física melhor. Mas acontecem coisas em que impossibilitam. Impossibilitam, eu entendo isso. O que eu digo sempre é o mundo ideal, né? Que todos iniciassem logo no primeiro, segundo dia após a cirurgia e o processo de recuperação. Com um fisioterapeuta especializado, de preferência. Isso faz total diferença na reabilitação. Um profissional especialista na área que você precisa de auxílio. Mas tente iniciar alguns exercícios em casa, tá? Aqui no canal você encontra alguns pra extensão e flexão do joelho, principalmente. E também pra ativação do quadríceps. Só procura lá nos envios que fazem sucesso, que você encontrará. Beleza, Angelita? Adriana Thaís. Manco porque não dobra. Dói a frente do joelho, ele ficou um pouco pra frente. E quanto mais ando, mais trava. Adriana, eu tô vendo que a sua grande dificuldade aí é... É da reabilitação mal guiada, talvez. É não estar fazendo o que precisa ser feito. É estar com algumas restrições aí, alguns detalhes que deveriam ser cuidados iniciais na sua recuperação. Então, isso acaba dificultando agora. É o que eu sempre digo. Quanto antes você inicia, melhor. Porque você trata coisas que são iniciais lá no início e não agora. Porque agora fica muito mais difícil. Como, por exemplo, o inchaço. A patela aderida. Então, isso daí é o que dificulta bastante nesse momento. Saulo Monteiro de Moura. Doutor, amanhã vai fazer dois meses da minha cirurgia de LCA. Sinto que a minha extensão não tá completa. Minha perna tá fraca, tô usando muletas ainda. O que fazer para adiantar a reabilitação? Bom, não sei se você está em tratamento com fisioterapeuta, mas... Se você não tá com a extensão completa, tem que forçar a extensão. Não sei se você tem flexão completa, mas tem que trabalhar muito bem a flexão. Você está com a musculatura mais fraca. Tem que estimular o fortalecimento dessa musculatura. A ativação dessa musculatura, principalmente quadríceps. Eu não sei o que você vem fazendo nesses dois meses. Eu não sei se você fez pré-operatório e como foi o pré-operatório. Eu não sei como tem sido a sua recuperação até agora. Mas precisa intensificar o trabalho. Tem que intensificar o trabalho. Tem que ganhar força muscular. Tem que ganhar amplitude de movimento. Você já tá com dois meses. E ainda tá com muleta. Então... O que fazer é encontrar o profissional que possa te ajudar. Com essas informações, eu não vendo como você está. Eu não consigo analisar o seu caso. São pouquíssimas informações. Mas o que fazer pra adiantar a reabilitação é encontrar um profissional que possa te ajudar. Renê Bezerra. Fiz a cirurgia de LCA há 20 dias. Fiz uma extensão e senti um estalo. O médico acha que foi extensão da origem do enxerto. Qual o prazo para o tratamento e o que posso fazer? Já estou com boa amplitude de movimento e depois disso fiquei com medo de estender, acredito. Porque parece que está rasgando na posterior da coxa. O que aconteceu pode ter sido o mesmo caso aí do Lost Souls que ele me mandou aqui logo mais no começo da live. Que foi tipo um estiramento do posterior de coxa. Provavelmente foi isso que aconteceu. Isso pode acontecer com pessoas que fizeram a cirurgia do LCA. Principalmente porque essa musculatura fica muito retraída do posterior de coxa. O prazo de tratamento vai seguindo junto com o do LCA e você não vai nem perceber isso daí. Você vai ver que logo mais a dor, se é que ela existe agora, vai melhorar. E o segredo aí bom para isso daí é fazer umas isometrias do posterior de coxa. Principalmente em cadeia cinética fechada, com o membro apoiado no chão. Tá? Com o membro apoiado no solo. É interessante fazer isso daí. Ficou com medo de estender, parece que está rasgando. É por conta desse encurtamento. Isso daí pode prejudicar a alcançar a extensão total. Tá? Lost Souls, existe um limite de metros para ser percorrido na caminhada no início da recuperação? Não, não existe um limite de metros. Vai tudo depender da sua capacidade física funcional. E principalmente se você não está mancando para não ficar forçando e não ficar viciado em mancar. É isso. Existem menos limitações que vocês pensam, galera. A gente precisa estimular o nosso corpo. O nosso corpo foi feito para se mexer. Então, não existem muitas e grandes limitações nos processos de recuperação. A depender dos casos. E são pontuais em determinados períodos de tempo. E dependendo do caso, obviamente. Mas são recomendações pontuais e que geralmente caem com o tempo. Bom, galera, já passamos dos nossos 50 minutos aqui de live. Aproveite aí para deixar o seu comentário e trocarmos aquela ideia. Caso você não seja um inscrito do canal, aproveite e se inscreva aqui no canal Fiz em Movimento e ative lá o sininho, as notificações para receber os vídeos em primeira mão. Então, lembrando que se você não conhece a página do Instagram, siga lá, arroba Gustavo Felipe M.O. E caso você queira contribuir com o canal, de alguma maneira, além dos comentários, mande aí um super chat. Marcela, doutor, o ortopedista me disse que não garante que vou dobrar totalmente a perna. Carinha de choro. Marcela, pense o seguinte. Pode ser mesmo que você não consiga dobrar totalmente. Isso é um fato. Isso é um fato. Porém, você pode chegar a seus 120 graus de flexão. Eu garanto que é maior do que o que você tem hoje. E é funcional. Que não vai te limitar a fazer absolutamente nada. A não ser usar um banheiro... Tiver que usar um banheiro... Ecológico. Mas, assim, brincadeiras à parte, fique tranquila. Que logo que você sair do centro cirúrgico, você precisa estimular e você ganha amplitude de movimento. Recentemente, um paciente meu que é online, João Pedro, ele fez reconstrução do tendão patelar. Com dois meses, ele começou a físico comigo. Ele fazia antes, mas não estava sendo o suficiente. E aí, ele estava com 60 graus. Quando a gente começou, ele conseguiu chegar a 90. Em uma semana, uma semana e meia, ele conseguiu chegar a 90 graus de flexão. E aí, com três meses, ele optou, né? O médico também, por fazer a limpeza. Hoje, ele está com amplitude completa. Com menos de um mês após a nova abordagem, ele está com amplitude completa. Então, assim, valeu muito a pena ter feito. Eu acredito que para você também. Você falou que quer jogar capoeira. Pensa que se você estiver como está hoje, nem jogar capoeira você vai conseguir. Se você chegar a 120 graus, você vai ficar limitada em alguns movimentos, em alguns golpes. Não vai dar para fazer a cocorinha. Mas você vai conseguir jogar capoeira ainda, fazendo alguns golpes aí. Com alguma limitação. Mas será possível. Last Souls, acho que andei quase um quilômetro hoje. Ótimo. Sem estar mancando, está ótimo. Josimar, muito boas suas explicações. Valeu, Josimar. Muito obrigado aí pela presença. Renê, parabéns. Seguindo o canal há alguns dias e só elogios. Valeu, Renê. Tamo junto, cara. Brigadão aí pelo prestígio. E seguindo o canal. Valeu, cara. Qualquer dúvida é só mandar aí. Tem alguns comentários que eu nem sei de quem são lá. Que mandaram nos vídeos. Eu não consegui olhar ainda e responder. Provavelmente eu só vou conseguir respondê-los amanhã pela manhã. O Rodrigo Minali deu risada, né? Você tá ligado, né, cara? Minali aí é meu parceiro físio também. Minali sabe que se não tiver flexão total do joelho, não dá pra fazer as necessidades fisiológicas em banheiro a céu aberto. Josimar, fiz uma pergunta mais cedo. Esqueci de falar que meu joelho ainda está inchado após 20 dias de cirurgia de LCA e menisco. Josimar, ainda é comum ter um inchaço nessa época. Pode durar aí dependendo de como é o seu corpo e se ele tá sendo estimulado, né? A drenar esse inchaço até aí um mês e meio, dois meses também, tá? Tudo depende do estímulo que você tá dando aí, mas com 20 dias é aceitável ainda ter inchaço, assim, bem tranquilo. É recomendado fazer alongamento com essa pequena lesão de estiramento? Não. Quando se tem estiramento, nunca se deve fazer alongamento. Na verdade, o alongamento devia ser uma das condutas abolidas aí do fisioterapeuta. Assim, não tem muito... Até hoje ainda não tem muito bem esclarecido pra que serve o alongamento, a não ser pra ganhar a flexibilidade do músculo. E até hoje ainda não se tem resposta o quanto isso impacta na condição física da pessoa. Alongamento geralmente dá uma sensação de relaxamento, mas nem sempre é, assim, indicado. Então, assim, evitem de fazer alongamento. Na dúvida, não façam. E se tá estirado, pensa. O músculo tá aqui, as fibras, né? Ele foi lá e estirou, esticou as fibras. Quando você vai alongar, você faz o quê? Estica ainda mais. Se esticar ainda mais, vai romper. Então, não façam. Sempre assim, na dúvida, não façam. Josimar, ok. Beleza, galera. Caramba, tá um calor aqui, meu. Minhali tá tranquilo lá agora em Curitiba. Lá faz frio. Diferente daqui. Faz frio de vez em quando. Lá faz frio todo dia. Beleza, galera. Estamos chegando aí nos minutos finais da nossa live. Hoje foi intenso, hein? Muitas perguntas. Uma participação gigante aí de vocês. Muito obrigado aí pela participação de cada um. Por cada um dos comentários. Muito obrigado aí por vocês participarem. Sempre estão participando. Mas hoje o negócio foi... Foi... Cara... Foi pegado em muitas perguntas. Renê, o estalo na hora do alongamento é sinal certo de ruptura ou pode ter sido um estiramento? É sinal de estiramento. Bem provável que estirou algumas fibras musculares. Então, sim. Tente evitar aí os alongamentos. Principalmente pós-operado aí de LCA. Façam os exercícios... Se for pra ganhar extensão, façam os exercícios que tem aqui no canal. Três exercícios para ganhar extensão do joelho. É o segundo vídeo mais acessado aqui do canal. Faça aqueles exercícios que eles vão te ajudar. E não são exercícios de alongamento. Los Sousos, entendi. Muito obrigado. Minali, verdade. Cobertura hoje. Daniele, foi muito bom. Conteúdo riquíssimo. Valeu, galera. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Nos Sousos, posso andar de bike sem conseguir? E o pedalar pode fortalecer o quadríceps ou não? Você pode andar de bike, sim. Se você atingiu 110 graus de flexão. Que é uma amplitude que permite com que você tenha a volta completa da bike. Pode, sim, ativar o seu quadríceps. Mas existem outros exercícios que são mais poderosos pra isso. Eu não pensaria na bike como um fortalecimento do quadríceps. Eu pensaria mais como melhorar aí a fluidez articular, né? A fluidez do líquido sinovial na sua articulação. Auxiliar aí nesse processo de ganho de mobilidade. Num aquecimento antes do treino, antes da física. E é isso. Mas como fortalecimento, não pensaria. Pensaria em outros exercícios que exigem muito mais da musculatura. Galera, chegamos aí a 60 minutos. A uma hora de live. Muito obrigado aí pela presença e participação de cada um de vocês. Hoje foi, sim, muito bom mesmo. Todos os dias são, mas hoje superou. Muito obrigado aí pela presença e participação de cada um de vocês. Sigam o canal Físico Movimento aqui no YouTube. Sejam inscritos. Ative as notificações. Mande suas perguntas, seus comentários. Siga lá a página no Instagram, que é arroba gustavo felipe mo. Adriana, acha que eu tenho que procurar outro ortopedista e fazer outra você aconselha? Outro ortopedista você pode procurar para tirar alguma dúvida, mas na sua atual condição eu pensaria, sim, em fazer uma abordagem cirúrgica, já que você deseja praticar esporte, você deseja fazer atividade física e está com essa limitação muito grande. Eu pensaria seriamente, se você fosse uma paciente minha, se fosse um familiar meu, eu acredito que eu indicaria, sim, essa possibilidade para você. Beleza? Marçoso, muito obrigado. Beleza, galera. Tamo junto. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. E nos vemos segunda-feira que vem, às 19h30, aqui no canal Físio em Movimento. Até lá!